Shalom graça e paz eu sou o pastor Jefferson Anderson e seja bem-vindo a mais uma oração eu quero estar orando pela tua vida eu quero estar apresentando a sua vida a Deus e Deus vai te visitar Deus vai ser com você Deus vai entrar sobre a tua vida dando soluções para os seus problemas para as causas impossíveis Deus vai dar solução urgente para suas causas em nome do Senhor Jesus todo problema toda situação que você está precisando você que precisa de uma solução urgente uma resposta de Deus em sua vida Deus vai te responder nesta oração Deus vai fazer um milagre em sua vida as causas impossíveis Deus vai visitar e vai destravar em nome do Senhor Jesus mas antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer uma palavra para sua meditação que se encontra em Salmos 65 a partir do do outro versículo de número 4 que diz assim bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti para que habite em teus átrios nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo com coisas tremendas de justiça nos responderás ó Deus da nossa salvação tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar amém e amém o salmista aqui está dizendo que Deus que Deus faz-se a chegar a perto dele serão pessoas satisfeitas serão pessoas que verão o milagre de Deus em tua vida estas pessoas que Deus a encontra que chega até ele Deus ele vai fazer um milagre Deus vai atuar sobre a vida destas pessoas e elas ficarão satisfeitas com o que Deus vai fazer na vida delas Deus vai dar a resposta Deus vai ser a salvação para elas Deus vai ser a esperança para estas pessoas Deus ele é a nossa esperança Deus ele é a salvação Deus é a solução para os nossos problemas Deus ele é o milagre urgente que nós esperamos em nossa vida Deus ele responde aquelas causas que possíveis que nós temos em nossas vidas Deus ele dá a solução para todas estas causas Deus ele dá a resposta o refrigério Deus ele é a resposta para você meu irmão Deus ele é a resposta para você meu irmão Deus ele é a resposta para você Deus meu irmão você que está precisando de uma solução em sua vida Deus ele vai te dar uma resposta em nome do Senhor Jesus deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui do canal Deus se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube se você puder feche os teus olhos coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância sristencia comigo sobre o nome de Deus pai eterno criador dos céus e da terra em nome do teu filho amado Jesus Cristo Eu, juntamente com esta pessoa, entramos, Deus, em Tua Santíssima Presença. Esta pessoa, Pai, que precisa de uma solução para a sua vida. Esta pessoa, Deus, que clama com urgência em sua vida. Esta pessoa, Deus, que tem causas impossíveis que ela não está conseguindo resolver em sua vida. Vai passando, Pai, com Teu poder. Vai passando, Deus, com Tua unção. Vai dando, Pai, solução em favor desta pessoa que te clama, que te busca, Deus. Vai dando resposta para a causa dela. Vai, vai liberando, Deus, esta causa urgente que esta pessoa está precisando em sua vida. Pai, vai tirando os grilhões. Vai tirando, Deus, tudo que segura, tudo que atrapalha. Vai esta pessoa ter uma solução, uma resposta em sua vida, em sua família, em seu caso, Deus. Em nome do Senhor, Jesus, toda amarração, tudo que está segurando, tudo que está atrapalhando, tudo que não deixa esta pessoa ter a solução sobre a vida dela. Eu repreendo agora, vai saindo, vai batendo em nome do Senhor, Jesus. Você que segura, você que atrapalha a vida desta pessoa, você que está segurando a vida desta pessoa, atrapalhando ela, para que ela não tenha uma solução em sua vida. Vai saindo, vai saindo, vai batendo em retirada agora, em nome do Senhor, Jesus. Pai, que o Senhor pegue as causas impossíveis, Deus, desta pessoa. Tudo que é impossível para o homem, é possível para Deus. Que o Senhor, Deus, vai trabalhando poderosamente. Que o Senhor, Pai, vai trabalhando nesta causa. Que o Senhor, Deus, liberte, Pai, esta causa. Que o Senhor, Pai, trabalhe poderosamente em nome do Senhor, Jesus, por esta causa, por esta pessoa. Pai, que o Senhor, Deus, vai passando com o Teu poder. Vai passando, Pai, com o Teu milagre sobre estas causas, Deus, desta pessoa. Pai, em nome do Senhor, Jesus, toda causa, tudo que está na justiça, tudo que esta pessoa precisa, Pai, de resposta em sua vida. Que o Senhor, Deus, vai liberando. Que o Senhor, Deus, vai passando com o Teu poder. Que o Senhor, vai fazendo milagre. Que o Senhor, vai destravando a vida desta pessoa. Em nome do Senhor, Jesus, Pai, eu te apresento, Deus, a cada pedido de oração, aqui nos comentários. A cada nome apresentado, aqui nos comentários. Pai, que o Senhor, vai passando e visitando esta pessoa. Esta pessoa que precisa de uma solução urgente. Esta pessoa, Deus, que tem causa na justiça. Esta pessoa, Deus, que precisa, Pai, de um milagre em sua vida, aqui nos comentários. Pai, que o Senhor vai liberando, Pai. Que o Senhor vai passando com o Teu poder. Que o Senhor vai passando com o Teu um são. Que o Senhor, Deus, visita, Pai, a família desta pessoa. Que o Senhor visite, Pai, os negócios desta pessoa, a vida financeira dela. Se há algo amarrado, se há algo amarrado, se há algo na vida desta pessoa que está segurando as finanças dela. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor dê a solução. Que o Senhor faça um milagre urgente. Que o Senhor, Deus, libere esta causa. Que o Senhor, Deus, entre em favor, Pai, das finanças desta pessoa. Tudo que está preso. Tudo que está seguro na mão do juiz. Que o Senhor, Deus, entre com a Tua providência. Que o Senhor, Deus, destrave. Em nome do Senhor Jesus. Tudo que está travado, segurado, na vida desta pessoa, aqui nos comentários. Em nome do Senhor Jesus. Vai saindo todo grilhão, toda amarração. Tudo que segura a vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor vá passando com a Tua restauração. Que o Senhor, Deus, vai passando com o Teu poder. Que o Senhor, Deus, vai passando, Pai, com a Tua solução sobre a vida desta pessoa. Que o Senhor, Deus, dê resposta. Que o Senhor dê paz. Que o Senhor, Deus, dê alegria de volta para esta pessoa. Que ela consiga dormir em paz. Que ela tenha uma resposta do Senhor em sua vida. Em nome do Senhor Jesus. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém e amém. Deus, Ele vai dar a solução urgente que você precisa. Deus, Ele é na sua causa impossível. Deus, Ele é na sua vida. Deus, Ele quebrou todos os grilhões. Tudo que segura e atrapalha a sua vida. Já caiu por terra. Em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu testemunho. Se inscreva aqui no canal. Até a próxima oração. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.